Música Qual é o espaço da música na sua vida? Qual foi a última vez que você assistiu um show de música? Qual foi a última vez que você escutou o seu CD favorito? Qual foi a última vez que você cantou para o seu filho na hora de dormir? Qual foi a última vez que você se emocionou com uma música? A música é também uma questão de hábito. Assim como comer, dormir, beber água. Só depende de você acordar de manhã e ligar o som da sua casa. Meu pai tinha uma coleção enorme de CDs. Eu lembro de um dia das crianças que ele levou eu e o meu irmão e falou, hoje vocês vão escolher o presente de vocês. Vocês vão escolher um artista nacional e um internacional. E eu tenho CDs até hoje guardados. Minha vida sempre foi muito musical. Eu sempre cantei. E eu tenho certeza que todos vocês cantam também. Tem uma música que todos vocês cantam. Essa música, na França, é mais ou menos assim. Quem souber, pode cantar comigo. Em inglês? Em português, de Portugal, é. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. A música une as pessoas. O meu coração sempre foi um coração muito musical. Mas tem um lugar que eles não veem o coração do jeito que eu vejo. É um lugar onde as pessoas passam horas, dias, semanas, anos. Algumas vezes, uma vida inteira. Esse lugar, esse lugar, eles veem o coração assim. Esse lugar é um hospital. É onde as pessoas trabalham 24 horas para que o seu coração não pare de pulsar. Imagina os ruídos de um hospital agora. O som do coração batendo, o som da maca, o som do salto da médica andando no corredor. Imagine que, de repente, começa o som de um violino. Todos esquecem aquele momento, aqueles ruídos, e dão espaço à música. São transportados para outro lugar. E é isso que a gente faz. A gente leva a música para os hospitais de São Paulo. O trabalho começou de uma forma completamente despretensiosa, exatamente no dia das crianças, que nós fomos contratados para tocar no pronto-socorro de um hospital infantil. O trabalho deu tão certo que as pessoas dos quartos queriam ouvir a música e não podiam descer porque elas estavam com acesso. A gente começou a subir, tocar nos quartos, depois começamos a tocar na UTI. E esse trabalho foi ganhando uma grandiosidade enorme. Nós nos juntamos e fizemos o grupo Saracura. Eu e mais três sócios fundamos o projeto Canta para Sará. E hoje o trabalho, ele conta com mais de 30 músicos profissionais, são mais de 100 visitas por mês. Todos os dias tem música no hospital. Hoje de manhã teve música no hospital. São dez hospitais públicos, seis hospitais particulares que contratam a gente de forma particular, que recebem a visita de rotina, de uma a sete vezes por semana. Esse hospital que a gente começou, a gente toca sete vezes por semana. A gente faz parte da humanização hospitalar desse hospital. Então, tem a prescrição da psicóloga. Por favor, passem no quarto tal e depois me dei um feedback de como foi. São mais de 85 mil pessoas impactadas por ano. Todos os nossos músicos são músicos profissionais. Eles vivem da música. Eles tocam harpa, viola caipira. Imagine o encantamento que isso causa dentro de um hospital. Muitas vezes, é o primeiro contato que a pessoa tem com a música ao vivo. É através do Saracura. Mas não é fácil ser músico do Saracura. Algumas vezes a gente tem que cantar de máscara. Porque a gente trabalha em UTI, a gente trabalha com restrições de isolamento de contato, isolamento respiratório. E todas essas pessoas merecem esse momento musical. A gente brinca que a música é do zero aos 100 anos. E a gente trabalha muito com bebês. Bebês em UTI neonatal. A gente fez uma pesquisa com mães em UTI neonatal que recebem a visita com frequência. E as mães começam a cantar mais para os seus filhos. Elas aprendem novas músicas. E elas criam novas formas de vínculo entre mãe e bebê. Além dos bebês, a gente tem também os idosos. Esse caso era de um senhor da hemodiálise. E ele tinha músicas próprias. E ele trazia toda semana uma música nova para os músicos tocarem. Ele falava que o tratamento médico era numa mão e o tratamento da música era na outra. Mas além dos pacientes, a gente tem pessoas muito especiais e muito importantes dentro do hospital. Quando a gente toca para as enfermeiras, é um momento em que a gente pode cuidar de quem está cuidando. Elas trabalham no Natal, elas trabalham no Ano Novo, elas estão trabalhando agora no feriado. Muito dedicadas e muito amorosas. E é realmente muito transformador. E dentro de muitas histórias do Saracura, tiveram histórias muito marcantes. Tiveram duas histórias de UTI que foram histórias muito, muito marcantes. Uma dessas histórias foi num hospital pediátrico. A gente ia de rotina na UTI. Era uma família que a menina estava sedada, estava sempre sedada. Mas os pais sempre queriam a música, a gente tocava. Até que teve um dia que a gente bateu na porta. Essa mãe estava muito abatida. e a gente ofereceu a música e ela falou eu quero sim que vocês toquem uma música para a minha filha, mas vai ser a última música dela. Porque eles vão desligar os aparelhos e vai ser a última música dela. Quando a gente entrou, segurou a emoção e ela falou mas canta uma música alegre. E eu lembro até hoje que a gente cantou a música da minhoca, do leão e do pato. Naquele momento, a mãe se emocionou muito e quando terminou a música, ela falou eu tenho certeza que a minha filha gostou muito da música. Muito obrigada. Espero que vocês continuem fazendo esse trabalho durante muito tempo. e naquele momento a gente participou da passagem dessa menina como se a gente consagrasse ali naquele momento através da música. A outra história da UTI aconteceu com esses dois músicos. Eles estavam na UTI de um hospital bateram na porta e perguntaram se a família gostaria de ouvir a música. Essa menina também estava sedada, era uma menina que estava em coma. E a família falou assim, a gente quer uma música. E eles começaram a tocar a música e, de repente, essa menina começou a acelerar o ritmo cardíaco dela e abriu os olhos. Ela abriu os olhos. Ela estava em coma e, de repente, no meio da música, ela abriu os olhos. E veio a enfermeira, veio o médico, veio todo mundo, foi um rebuliço. E depois a mãe dela falou, essa música é a música do toque do celular dela. Então, olha o poder que a música tem. Isso já aconteceu na história do Saracura duas vezes em dois hospitais diferentes. A gente não sabe cientificamente o que acontece, mas aconteceu e foi um momento de despertar. Muito bonito. Bom, é por isso que eu acredito que a música toca as pessoas. Ela me toca desde que eu nasci. Ela pode tocar na sua casa, ela pode tocar no seu carro, ela pode tocar dentro de um hospital. O nosso Brasil, ele é muito, muito, muito rico. A gente tem samba, tem maracatu, tem frevo, tem muita coisa boa, tem muita música boa. E eu tenho certeza que agora vai ter alguma música que vai acalantar o seu coração, que pode trazer paz, que pode trazer alegria, que pode trazer conforto, que pode te lembrar uma memória boa, que pode trazer a saudade. Eu acredito que o nosso coração é assim. Enquanto tiver música, vai ter vida. E essa vida aqui, ela não para de pulsar. A música é o remédio da alma. E quando a alma está bem, o resto, tudo flui bem. muito obrigada. Aplausos 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 Vamos lá.